Patrimônio Ecologia A onça pintada está entre os animais mais ameaçados de extinção. O seu desaparecimento da mata atlântica costeira deve-se em grande parte à expansão imobiliária. Pesquisamos a onça para entender seus hábitos e garantir sua sobrevivência, preservando seu ambiente natural. Grupo Rodrimar, a serviço do meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti